O Confiança e Medicina Diagnóstica é referência em precisão e qualidade para exames laboratoriais, sendo o primeiro em Campinas a conquistar a acreditação do palco. Confira! Os exames laboratoriais são fundamentais para identificar nosso estado de saúde. 70% da tomada de decisões dos médicos nos consultórios são baseadas nos resultados dos exames, dados que revelam a importância de quem trabalha nesse setor e que implicam na qualidade de vida do paciente. Se posicionar nesse mercado foi um grande desafio para a doutora Regina. Os exames de laboratório são importantíssimos para o diagnóstico médico e para a tomada de decisão. Então, o que a gente quis é trazer um exame com uma robustez e uma segurança que assegurasse isso para o paciente e para o médico. O atendimento humanizado dos colaboradores faz diferença para mais de 2 mil pacientes por dia que passam pelas 25 unidades do Confiança, espalhadas pela região metropolitana de Campinas, em Indaiatuba, Valinhos, Vinhedos, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Campinas e Jaguariúna. Depois que as amostras são colhidas, elas são transportadas para o espaço do grupo técnico operacional. Nós temos uma central técnica que prepara essas amostras e são transportadas até o núcleo técnico operacional do laboratório, que é uma central onde esses exames são processados. O Confiança foi o primeiro laboratório de Campinas a conquistar o selo de qualidade da Sociedade Brasileira de Patologia. Isso foi em 2001. E anualmente, auditorias independentes vêm até o laboratório para renovar esse selo. A unidade central que fica em Campinas foi pioneira em instalar espaços para vacinar os pacientes e prevenir doenças. Quando você faz vacina, você previne doença. Então, vacina foi uma coisa muito questionada durante a pandemia, mas ela mostrou a que veio e o valor que ela tem para prevenir doenças nas pessoas. O espaço, que já se tornou uma referência em toda a região, também quer se tornar disruptivo na tecnologia do atendimento, com equipamentos que permitem a realização de exames just-in-time, mais de 90% dos exames em poucas horas. Isso agiliza a vida para o paciente, que ganha tempo. Hoje, a sociedade tem pressa, porque todo mundo é muito ocupado. E dá um ganho de qualidade muito grande no atendimento também.